Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias bem criativas para uma série que foi muito famosa e que muitos de vocês gostam, que é Game of Thrones. Então vou mostrar algumas coisas para a festa de Game of Thrones. Não tem muita coisa assim, porque é uma festa bem difícil de achar, mas eu consegui filtrar o máximo possível. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual dessas peças que vocês veem aqui no vídeo vocês querem que eu reproduza para vocês. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser tudo, mas comenta aqui embaixo o que vocês querem ver, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.